Fala galera, beleza? Vamos jogar mais um nível aqui desse jogo. Hoje nós vamos de perna longa. Vamos lá? Vamos lá então, vamos começar. Vamos ver se o perna longa vai dar sorte. Que ar velhinho? O que está escrito por mais? Ah não! Vamos lá, vamos lá. Escorregou. Agora aqui. Mais 8. Vamos lá, perna longa está indo muito bem. Só correr para a vitória agora. Aí galera, fechamos mais um nível aqui jogando com perna longa. Vamos jogar mais um? Vamos lá. Nível 35, hein? Vamos lá. O que que há velhinho? Ainda com perna longa. Vamos lá. Ganhando mais um pouquinho. Aqui eu acho que já dá, hein? Aí. Vamos lá, perna longa. Só escorrega agora. Ali mais 6, ó. Acho que já dá também, viu? Vixe, deu nada. Vamos voltar. Vamos voltar, rapaz. Vai, 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 ufa. Só escorregar. E agora, fechar o nível 35 com perna longa. Sério galera, fechamos o nível 35. Fomos de perna longa hoje. Se vocês gostaram, deixe o like, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e ative os sininhos. Muito obrigado. Até mais galera. Tchau. Tchau. Tchau.